Esse projeto de possível extinção da FIE, nós do IBGE vemos com grande preocupação em função de todo o trabalho que a gente faz em conjunto com a FIE, nós como coordenador do Sistema Estatístico Nacional e a FIE como um órgão técnico estadual, desenvolve excelentes trabalhos, produtos, excelentes produtos com informações referentes ao Estado. Então a gente tem uma parceria de muitos anos, a gente trabalha paralelo com a FIE e a gente vê realmente com muita preocupação que a gente entende que é um órgão que tem a sua representatividade e para o Estado é fundamental no planejamento, disponibilizando aos gestores estaduais informações e até municipais também, que a FIE faz vários números municipais, que às vezes o IBGE não produz, mas a FIE complementa com as informações que o IBGE coleta. O IBGE tem um cronograma de trabalho, então ele não, em princípio, a gente não tem, não substituiria esse trabalho da FIE. Esse trabalho da FIE é um trabalho único, feito a partir dos números do IBGE, a FIE e os demais institutos estaduais de pesquisa produzem os seus índices. Então o trabalho do IBGE é disponibilizar a informação para que os órgãos estaduais transformem isso em números municipais e estaduais. Nós, como órgão oficial de estatística e órgão de governo, a gente entende que essa preocupação, o privado precisa de uma série de análises para serem feitas em função da credibilidade da informação. Então nós, como órgão, a gente faz um trabalho técnico dentro da instituição, então a gente vê realmente, não diria assim que pode ser feito. Eu acho que precisa de uma série de considerações, não é uma coisa que se faz, assim, de uma hora para o resto, que a gente precisa avaliar onde que é gasto e onde é investimento. Então, simplesmente dizer que vão reduzir, vão fechar algumas instituições, eu acho que é preocupante. A gente precisa ter um estudo disso e identificar realmente o que é a redução de custos. Olha, a gente, pelo que está indicado como solução sugerida pela proposta que o governo tem anunciado, parece que o PIB trimestral vai ser um dos indicadores que vai ser descontinuado. Nós temos uma equipe que desenvolveu por anos, o PIB trimestral já é um produto que é sucessor do indicador anterior que tinha feito pela FEC, que era o ITAP. Desde 2012, a gente faz o PIB, um trabalho contínuo de trabalhar com os dados, junto com o pessoal do IBGE, de estudo de todas as variáveis. Parece que as condições que estão sendo propostas, é um indicador que o Brasil vai perder, certamente, no próximo ano, se a FEC for extinta. Nós somos um estado dos maiores do país, dos cinco maiores. Quando tu não tem um indicador de curto prazo, a presídiva orientação da política econômica dos governos e do setor empresarial fica, não está licenciado em dados, em uma avaliação do que está ocorrendo. Tu trabalha com outros indicadores, mas num indicador que agrega e sintetiza o desempenho da economia. A extinção da FEC, dos diversos indicadores, vai prejudicar o estado, tanto do setor público quanto do setor privado.